Alô 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 Como um interior, como uma mulher bonita, ouvindo o forrózão, toma pega de fogo. A vapeirama grita, vamos dançar o forró, chamar o saponeiro e tocar no paredão, vamos roçar o nó. Vou beber cerveja e cachaça, como um interior, como uma mulher bonita, ouvindo o forrózão, toma pega de fogo. Vou beber cerveja e cachaça, como um interior, como uma mulher bonita, ouvindo o forrózão, toma pega de fogo. Todo mundo tá bem, me dançando, porrava queixado e morando, safoneiro tacando e puxando o forrózão, toma pega de fogo. Vou beber cerveja e cachaça, como um interior, como uma mulher bonita, ouvindo o forrózão, toma pega de fogo. Vou beber cerveja e cachaça, como um interior, como uma mulher bonita, ouvindo o forrózão, toma pega de fogo. Vem pra cá, meu filho, aqui tá bom demais. É Raimundo, não dá tudo estampado. Eu sou nordestino, vinho de cabra macho, meu esporte é mulher, forró e vá queixada. Eu sou nordestino, vou curtir, vou zoar, também sou brasileiro, no meio das mulheres, sou paqueira fã. Vindo do interior, também mexo com gato, que meu pai me ensinou, também sou porrozeiro, toco toda parada, me chamam de raparigueiro, tô agora no alvo. Eu sou nordestino, vinho de cabra macho, meu esporte é mulher, forró e vá queixada. Eu sou nordestino, vou curtir, vou zoar, também sou brasileiro, no meio das mulheres. Eu sou nordestino, vinho de cabra macho, meu esporte é mulher, forró e vá queixada. Eu sou nordestino, vou curtir, vou zoar, também sou brasileiro, no meio das mulheres. Sou paqueira fã, venho do interior, também mexo com gato, que meu pai me ensinou, também sou porrozeiro, toco toda parada, me chamam de raparigueiro, tô agora no alvo. Eu sou nordestino, vinho de cabra macho, meu esporte é mulher, forró e vá queixada. Eu sou nordestino, vou curtir, vou zoar, também sou brasileiro, no meio das mulheres. E essa aqui é nossa, meu filho. Um dia desses eu saí pra farriar, encontrei uma menina, começamos a namorar. Por dois minutos eu levei ela pro carro e o banco, o passageiro ela queimou com o cigarro. Cheguei em casa, foi uma grande atrapalhada, a mulher virou uma cira. Um dia desses eu saí pra farriar, encontrei uma menina, começamos a namorar. Dois minutos eu levei ela pro carro e o banco, o passageiro ela queimou com o cigarro. Cheguei em casa, foi uma grande atrapalhada, a mulher virou uma cira, vendo o banco queimado. Cabra safado, me diga por onde andaste, com uma piriguete que queimou o banco do carro. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Ó meu beijinho, você não tem mais perigo, não foi uma piriguete, foi o tal do meu amigo. Que tava bebo, e tomou umas virida, quando levei ele em casa, ele queimou e eu não vi. No mesmo instante a mulher ligou pra ele, ontem não saí de casa, tava com dor de cabeça. Cabra safado, o carro ou vou vender, nem que seja por mil reais, o primeiro que apareceu. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. No mesmo instante a mulher ligou pra ele, ontem não saí de casa, tava com dor de cabeça. Cabra safado, o carro ou vou vender, nem que seja por mil reais, o primeiro que apareceu. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Ó meu amigo, eu não sei mais o que faz, tô andando é de pé, a mulher vendeu o carro. Tá fechado, e você não entra no meu coração Não adianta, não, não adianta nem tentar Meu corpo está fechado, você não entra mais no meu coração É paixão, irmão! É Raimundo, não dá tudo estecado ao vivo! Você é uma feiticeira, guiada o mundo inteiro Atrás de feitiço, pra virar de novo a minha cabeça Quantas vezes eu já voltei pra ti, foram tantas que até perdoei Agora já não tem mais jeito, me deixe em paz dessa vez e me esqueça Não adianta, não, não adianta mais Meu corpo está fechado, e você não entra no meu coração Não adianta, não, não adianta nem tentar Meu corpo está fechado, e você não entra no meu coração Não adianta, não, não adianta mais Meu corpo está fechado, e você não entra no meu coração Não adianta, não, não adianta nem tentar Meu corpo está fechado, e você não entra no meu coração Meu corpo está fechado, e você não entra no meu coração Meu corpo está fechado, e você não entra no meu coração Meu corpo está fechado, e você não entra no meu coração Meu corpo está fechado, e você não entra no meu coração O meu grande sonho era ser cantor Nas madrugadas, voado cercando Nas serenadas, tocava violão Saindo de lá, vim pra cima da igreja Em busca de trabalho e do meu tradição Tava aguardando Sonho de criança Agora sou cantor Realiza em meu sonho Oh, cantor Na cidade, no interior Sou cantor Meu sonho Meu sonho Realizou Sou cantor Na cidade, no interior Sou cantor Meu sonho Realizou Eu era um menino do interior E o meu sonho E o meu grande sonho Era ser cantor Nas madrugadas Lua do sertão Na serenada Eu tocava violão Saindo de lá Saindo de lá, vim pra cidade grande Saindo de lá, vim pra cidade grande Em busca de trabalho e do meu grande sonho Tava aguardando Tava aguardando Sonho de criança Agora sou cantor Realiza em meu sonho Sou cantor Na cidade, no interior Sou cantor Sou cantor Meu sonho Realizou Sou cantor Na cidade, no interior Sou cantor Meu sonho Realizou 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 Dá mais um sucesso aí pra galera curtindo demais Raimundo Nonato deste canal vivo Veja só Você agora conquistou meu coração Eu não suporto mais viver na solidão Os meus desejos tomam conta da paixão Veja só Respiração Está na rede Intervisão E os meus sonhos Virou tudo confusão Sinto saudade Transportada de emoção Veja só Pois a beleza Que domina a sua cigana É o destino Que nos traz o coração E ser fiel Que é o centro da razão Veja só Como as estrelas Estão brilhando Lá no céu E eu pensando em você Tá tudo certo Que o nosso amor Permaneça aqui na terra Vem amor Por favor Por favor Minha flor Aqui estou Vem amor Por favor Minha flor Aqui estou Veja só Você agora Conquistou meu coração Eu não suporto Eu não suporto Vai viver na solidão Os meus desejos Como conta da paixão Veja só Respiração Está na rede Intervisão E os meus sonhos Viram tudo Viram tudo Confusão Sinto saudade Transportado de emoção Veja só Pois a beleza Que domina a sua cigana É o destino Que nos traz o coração De ser fiel Que é o centro da razão Veja só Como as estrelas Estão brilhando Lá no céu E eu pensando Em você Tá tudo certo Que o nosso amor Permaneça aqui na terra Vem amor Por favor Minha flor Aqui estou Vem amor Por favor Minha flor Aqui estou Quando o sucesso A galera pediu E a gente vai mandar O som Do saudoso Carlos Alexandre É Raimundo Nonato De Checado ao vivo E eu preciso tanto Saber como vai Aqueles olhos tristes Antes esquecer E o amor maior Você ainda existe Não sei até quando Eu vou suportar A sua ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Porque amor Eu chamo o tempo Que você não responde Por que viver assim Tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu fico aqui Vivendo sozinho Seguindo a esfregada Do mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que amor Eu chamo o tempo Que você não responde Por que viver assim Tão longe Sem dizer aonde Eu fico tanto Ver de perto Esses olhos tristes Só fonte zero Que ainda existe E o nosso amor Ainda não morrer É baixando É baixando e acaba Vou caminhar meu primo Neto caminhoneiro Pra cantar juntamente Com a mim Deixa comigo Raimundo Neto Teclado Meu primo Eu preciso tanto Saber como vai Aqueles olhos tristes Saber se esqueceu Do amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que viver assim Tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz Dizendo Que ainda existe Que o nosso amor Ainda não morreu Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que viver assim Tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz Dizendo Que ainda existe Que o nosso amor Ainda não morreu Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz Dizendo Que ainda existe Que o nosso amor Ainda não morreu Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz Dizendo Que ainda existe Que o nosso amor Ainda não morreu Ainda não morreu É paixão demais Beleza E a galera Pitiu E a gente vai mandando Um repertóriozinho Pra você Curtiu E seresta De mais ao vivo É Raimundo Nonato do Esteclado Ao vivo Pra você Demais É paixão Que ainda acaba mais Comigo no Sucesso Ao vivo Doente de amor Procurei remé Na vida noturra É a flor da noite Em uma boada Que nas alas for Ando do amor Com outro amor A gente cura Vim curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai Se agonizando No clarão da aurora Os integrais Da vida noturra Se foram dormir E a dama da noite Tava pra mim Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Sianseiro Para onde vou Vagamente Vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul É paixão que não acabou Comigo no sucesso ao vivo E quando a noite Se agonizando No clarão da aurora Desintegrar Da vida noturra Se foram dormir E a dama da noite Estava com a minha Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Ele quis sair Saí de que jeito Sianseiro Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul É paixão E a galera pediu E a gente vai me dar Raimundo Nonato De secado ao vivo E hoje E a noite está cá E que minha alma Esperava por ti Aparecer-te afinar Procurar descer Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Quero viver Viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo Não me despreze E a noite é nossa Que o meu amor Eu pertei a ti Hoje eu quero paz Quero ternurar em nossas vidas Quero viver por toda a vida Em São Dêchim É sucesso demais! Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze E a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternurar em nossas vidas Quero viver por toda a vida Em São Dêchim Em São Dêchim É São Dêchim Música 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 Música